A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora informou que a UBS do bairro Santo Antônio fechou, viu? No início da tarde de ontem, por causa de uma agressão que teve lá no local. Deixa eu conversar com a Yasmin Andrade, que tem as informações ali. O que aconteceu lá, Yasmin? Então, um idoso de 74 anos, ele chegou lá para buscar medicamentos na UBS do bairro Santo Antônio. Só que a fila estava grande, ele não ficou muito feliz com a situação de ter que esperar na fila. E ele ficou exaltado e começou uma confusão. Uma médica que estava no local, ela percebeu a movimentação e já chamou a Polícia Militar. De acordo com os policiais, esse idoso de 74 anos, ele estava com um pau na mão e chegou a agredir uma outra pessoa que estava esperando na fila, que também era um idoso. Ele deu uma paulada na cabeça desse outro senhor, né? Ele ficou ferido e foi preciso conter o agressor lá na UBS mesmo. E aí a Polícia Militar chegou, ele teve atendimento também, porque ele cortou o dedo. O idoso, né, que foi agredido, ele também teve um atendimento do SAMU. A UBS, ela chegou a ser fechada ontem, mas hoje já voltou a funcionar normalmente, viu? O pessoal com ânimos ali exaltados acabam cometendo essas cenas que a gente reprova totalmente.